Olá, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, tudo bom com vocês? Vim aqui hoje com uma receitinha básica, prática, rápida, rápida não, nem tão rápida assim, mas assim, é uma proposta da Gessimões, que é um grupo que eu tenho, que eu já falei isso aqui, das divas e youtubers, é um grupo que eu tenho no whatsapp, e elas fizeram uma proposta de cada uma colocar uma receita já pro natal, não olhe as minhas unhas, porque não deu tempo ainda de fazer, e uma proposta, e cada uma no seu canal, com o seu, o que faz no canal, né, eu com a minha receita, uma com uma dica de mesa, cada uma com uma dica, então vai tá lá todo embaixo do vídeo, todos os links delas, aí se vocês tiverem um tempinho, por favor, presta essa homenagenzinha a elas, que elas merecem, tá, são todos os amores, e isso já é pro natal, gente, que tá aqui, ó, batendo na nossa porta, aí qual é a minha receita, você vai fazer comida pro natal, você faz com nozes, com isso e com aquilo, e aí um não gosta, ah, eu não gosto de nozes, ah, eu não gosto de coco, ah, eu não gosto, quem gosta de pudim? Todo mundo levanta a mão, quem gosta de bolo de chocolate? Todo mundo levanta a mão, então vamos unir os dois, pudim, bolo, bolo, pudim, é o que eu vou fazer, bolo de chocolate com pudim, só que, o que que o povo faz? No forno, banho Maria, no forno, pra quê? Então aqui, ó, minha calda já está pronta, essa forma, ela é 34 por 20, diâmetro 34 e 20 de altura, aí eu já tenho aqui, deixa eu pegar aqui, a panela, gente, ó, que eu coloco, que cabe certinho, deixa eu colocar aqui, ó, esse panelão, que já vou deixar aqui, ó, e aí eu coloco no banho Maria, pra deixar aí. Então, vamos a nossa receita. Aqui, gente, essa, como ela não vai no forno, olha pra mim, como esse bolo não precisa ir ao forno, você vai fazer aí, até bom pra quando você viaja, que você já faz essa receita de sobremesa pra todo mundo, que aí não tem o forno, você já faz no fogo. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho, já faltou uma espátulazinha aqui, pra puxar a mão aqui, tá? Quando eu sair, você pode dar um... Peraí, bom. Aqui você pode bater os ovos, tudo na mãozinha, depois coloca... Só que eu tenho batedeira, gente, e o meu crochê, e o meu, agora, meu tricô, tá acabando com meus braços, então, eu vou na batedeira, porque eu vou poupar meu braço, que já é sofrendo, muito cansativo. Então, eu já vou fazer aquele padrãozinho. 50 gramas de manteiga, aqui, esse flash me cega, olha ali que eu escrevi tudo ali, aqui, de baixo. Não, deixa aí, deixa lá, e vai lendo ali, o açúcar, manteiga 50 gramas, o açúcar, embaixo. 50 gramas de manteiga e... Fala alto. 2 colheres. Não, meu amor, açúcar, Tiago. Dá pausa aí um pouquinho, peraí. Então, tá aqui, gente, porque o papel, eu coloco longe, ó, 50 gramas de manteiga, ou... 2 colheres, bem cheias. Então, eu coloquei 50 gramas. O açúcar é 165 gramas, gente, 165 gramas, deu isso aqui de açúcar, ó. Não chega a ser um... é uma xícara, né, vamos colocar. Aí, eu vou bater aqui com o açúcar, a manteiga, vou dar aquela clareadinha, aquela clareadinha, e depois já vou jogar o ovo, o leite, o... não. Volte-se tudo aí. É, eu... se eu não vier na paz aqui... Lá na nossa receita, ó, 50 gramas de manteiga, é... 165 gramas de açúcar, que dá um copinho desse, já coloquei aqui. Vou bater esse açúcar com... Ai, peraí. É... Depois eu vou colocar meio copo de leite, 3 ovos, tá aqui, gente, ó, 3 ovos, meio copinho de leite, o nosso trigo, que é 200 gramas, ou de um copo e meio daquele ali que eu usei pro açúcar. E... Tá aqui, ó, 60 gramas de chocolate, ou 5 colheres bem cheia. Gente, se o meu bolo ficar diferente, o meu chocolate acabou, eu tô usando cacau, 100% cacau. Então, mas use o chocolate, aquele chocolate. Não é o Nescau, o chocolate. E... Uma colher de nosso fermento aqui, ó. E é isso. Aí, eu vou bater isso aqui. Tá? Aqui e tal. Mas aqui no liquidificador, já está a nossa massa do pudim. Que é uma lata de leite condensado, a mesma medida de leite. Aqui eu coloquei 4 ovos e a mesma medida de leite, eu já falei, né? E... Bati bem, porque depois a gente já deixa ele reservadinho aqui e vou bater nossa massa, ok? Vou bater e volto. Então, meus amores, aqui, ó, bati, olha que massa bonita, ó. Aqui o liquidificador, eu já dei uma batidinha aqui agora, antes de voltar, pra não fazer barulho. Então, já dei uma mexidinha nele. Aí, olha o legal. Além de bonito, gostoso. Aí, deixa eu dar uma dica aqui. Você quer... Eu vou fazer nesse, porque a minha panela lá é a que cabe, é essa forma que cabe no banho-maria. Essa aqui não fica legal lá. Mas se você tem uma dessa, grande, assim, essa forma é um... Eu acho que esse é o número, ó. Grande, e a panela cabe, aí você põe nessa furada. Aí eu coloquei nessa lisinha, porque pra não ter erro. Aí, o que que a gente vai fazer? A calda daqui, a gente vai jogar o nosso bolo primeiro. Ai, mas como assim? O bolo não é o pudim? Pois é, meus amores. Essa é a surpresa linda. Por quê? Ele troca de lugar depois. Olha que bonitinho. Ele vai pro lugar dele, dá o lugar pra quem tem que vir. Cada um no seu lugar, sem briga, sem confusão. Aí a gente coloca aqui o nosso bolo primeiro. Tá de olho em quê? Aqui na colher. Ó, deixa eu colocar aqui, porque Juju não desperdiça nada. Espalha aqui bonitinho, ó. Gente, essa massa é muito bonita, né? Ó, deixa ela aqui, que ela vai pro lugarzinho dela. Agora, você pega uma colher, assim, pegar essa, fazer assim, gente, ó. E vai jogando aqui, pra ir devagar, ó, se espalhando direitinho. Vamos jogar de uma vez, em cima do bolo. vai jogando assim, ó. Aliás, ele era pra vir mais aqui. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é aquelas receitas que cada um leva um bolo, ah, aquele bolo lindo, não sei o quê. Aí você leva essa receita, que é uma receita simples, e você vem com a sua vasilha vazinha, limpinha, lavadinha, e dos outros, carregando o bolo. porque esse aqui não sobra, meus amores. Mas não sobra mesmo. Bem devagar, tá vendo? Muita calma nesta hora. E foi. E agora, eu coloquei lá minha água, já tá mais quentinha lá, vou colocar no banho-maria, e volto, porque eu vou desenformar ele morno, pra calda soltar melhor, e aí eu mostro pra vocês, ok? Então, meus amores, ó, eu não abri ontem à noite, porque eu queria que ele gelasse um pouquinho, pudim, a calda tá molinha, tá soltinha, ó, que eu soltei com a faca, aqui, e agora eu vou virar nessa travessa. Eu vou colocar aqui, porque eu tenho medo da calda, mesmo se transbordar, que caia o excesso. Eu vou virar. Caiu. Coloco aqui, e tã-tã-tã-tã. Ó o nosso, ó o bolo, gente, coloquei por baixo, ele sobe, ó. Aí o pudim, que eu tinha colocado por cima, foi pra baixo, ó. A gente joga aqui. Então, o bolo maravilhoso. Ah, mas só isso? Pro Natal? O bolo maravilhoso, então, o que você vai fazer? Enfeitar com, é, fio de ovos, uma cerejinha em cima, põe aqui do ladinho, pode colocar fatias de abacaxi, com a cereja, que é o nosso detalhe do Natal. Mas olha que maravilha. Vou cortar um pedacinho, pra gente experimentar. Fica aí, segura aí. Eu vou cortar. Vou pegar esse pacão aqui mesmo. Tá vendo? Ó, vou cortar uma fatia aqui. Tiaguinho não tá aqui agora, tá na escola pra experimentar. Ó, vou tirar uma fatia, pequenininha. Eu acho melhor deixar ele gelar primeiro, como a gente faz com o pudim. Arrega o dedão. E, como eu usei cacau, ó, deixa aqui que eu vou pegar um gafinho. Eu usei cacau, no lugar do chocolate. Ele ficou bem pretinho, ó. Vamos ver aqui. Eu tô gravando de dia, gente, então se eu aparecer vai ficar bem escurinho. Deixa eu dar aqui pro meu cinegrafista. agora eu vou experimentar essa. Agora eu vou experimentar essa. Olha como ficou, gente. Ó. Eu acho, se você consegue comer o pudim, sem ver se dá pra ver, oi. bom demais, o bolo não fica doce. gente, ó. Perfeito. Perfeito. Fica a dica, hein. Depois eu volto. Então, meus amores, eu falei, volto daqui a pouco, eu tô voltando no dia seguinte. Olha só. Eu vou mostrar aqui de novo, que esse bolo pudim vai lá pra... vou levar agora pra minha sogra. Minha cara tá branca, que é a minha misturinha, que é com hipoglose, depois eu mostro. E... o bolo pudim, o que que eu sugiro? Pra ele ficar bonitinho, igual, dobra a receita de pudim, que aí ele fica na mesma altura do bolo. Aí, o que que eu quero falar? Como esse vídeo é pro Natal, dica de Natal, eu quero desejar a vocês todas que o Natal de vocês seja maravilhoso, maravilhoso, muita paz, muita saúde, e o resto a gente corre atrás. Mas que seja melhor do que ano passado, né, gente? Puxeda, né? E... queria dizer também que... vão lá, visite o canal das amigas, que eu vou deixar o link delas todas lá. Olha o vídeo. Vai ter vários. Olha dois. Gostou? Se inscreve no canal delas. São todas maravilhosas. Meninas que, ó, moram aqui no meu coração, tá? Minhas divas amadas e vocês também. Feliz Natal. Ó, adiantando pra vocês. e um ano novo, assim, de muita luz, que é isso que a gente precisa, tá bom? Se o vídeo tiver ruim, querido, sinto muito, mas é a claridade, não tem jeito. E a minha cara ainda tô sem batom, tá? Daqui a pouco eu me arrumo mais. Mas eu tô bonitinha até aqui, ó. Um pouquinho até aqui, ó. Fora o pé. Que ainda não tô vestida. Então, ó, beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E muita luz, 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 muita luz. Like, like, like. Fui. A Jô tá surtada. Aqui, ó, a calda, vocês fazem bastante calda porque, ó, fica joia. Por quê? A calda, ela é absorvida pelo bolo, ó. E aí, ele fica bem molhadinho. Então, põe bastante calda porque aí sobra aqui a calda e, ó, já comeram a metade, só vai a metade pra casa da avó. Mas, ó, fica joia. Dobre a receita de pudim pra ficar bonitinho na mesma altura, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Foi feita com muito amor, muito carinho e beijo no coração. Fui mesmo! Tchau, tchau, tchau.